Olha o que acontece quando você come um alho com estômago vazio. Vai se surpreender! No vídeo de hoje vamos falar sobre uma dica incrível para sua saúde. Mas antes, nos siga e dê dois cliques na tela para deixar o seu gostei. Bom, você sabia que o alho pode ser um ótimo aliado da sua saúde? Poucas pessoas acreditam que o alho realmente traga benefícios importantes para nosso corpo. Você ficará surpreso em saber quantos motivos você pode ter para comê-lo. Mas se atente para o que vou falar no final desse vídeo. Várias pesquisas descobriram que consumir alho, especialmente com o estômago vazio, pode trazer um grande número de benefícios para sua saúde. Considerado um poderoso antibiótico natural, o alho deve ser ingerido pela manhã antes do café de preferência. Assim ele se torna mais eficaz no combate de doenças, pois nesse horário as bactérias estão mais expostas e não conseguem se defender do potencial do alho. Mas você deve estar se perguntando, por que comer alho cru com o estômago vazio é bom? A resposta está em vários estudos realizados que comprovam que o alho é capaz de aliviar os sintomas de hipertensão, uma vez que não apenas controla, regula a circulação sanguínea, mas também protege contra problemas cardíacos, e estimula o bom funcionamento do fígado, rim e bexiga, e auxilia na digestão. O alho também é muito eficaz no tratamento de problemas estomacais e intestinais como a diarreia. Há relatos de que ele aumenta a serotonina ou neurotransmissor produzido no tronco encefálico, que é responsável pelo bem-estar do sono. Super interessante não é mesmo? Um simples ingrediente pode provocar uma mudança enorme na sua saúde. O alho é considerado um dos alimentos mais eficazes para desintoxicar o organismo. Médicos desse ramo da medicina afirmam que o alho é o ingrediente tão poderoso, que limpa o corpo de parasitas e vermes, ajuda a prevenir doenças como diabetes. O alho também é bom para o trato respiratório e muito eficaz na prevenção, e cura no catarro normal, catarro bronquial crônico, congestão pulmonar, bronquite e tosse. Os melhores resultados são sempre obtidos quando o usuário ingerir do cru para ajudar qualquer tipo de doença. Atenção! Se você é alérgico ao alho deve levar em consideração alguns aspectos muito importantes, não coma alho cru, caso tenha reações alérgicas na pele. Dor de cabeça ou aumento da temperatura do corpo, pare de usá-lo. Algumas pesquisas mostraram que o consumo diário pode ter efeitos colaterais em pacientes que consomem drogas para o tratamento do HIV, ou outros tipos de medicamentos. Então preste atenção para essas condições de saúde, e certifique-se de que o alho não te cause problemas. São muitos benefícios que não dá para falar em um só vídeo. Mas tem também várias receitas que você pode fazer com alho. Se você gostou e quer ver mais dicas como essa, comente, que vamos trazer muitos mais vídeos assim para vocês.